Música Demorou, mas estamos de volta. Bom dia, Pio. Opa, bom dia. Aê. Apareceu, né? O famoso Pio, maromba da roça. É isso aí. Pio, voltou ao normal já. Graças a Deus. Graças a Deus voltou. Aí, ó. Está tudo seco, graças a Deus. Tudo seco. Pio, antes... Antes de eu ligar a câmera aqui, o senhor estava me falando. Quantos canteiros você fez nas roças aí por esses dias? Quatrocentos. Rapaz do céu, aí é. Quatrocentos canteiros. Quatrocentos canteiros. Quantos dias? Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas, quatrocentos canteiros. Ali, ó. Sai tudo plantado hoje, ó. Hoje. Foi plantado tudo hoje isso aí, ó. Tudo hoje, daqui para lá. É, tudo hoje. Olha aí, ó. Vamos terminar esse reto aqui para plantar em outro canto, se Deus quiser. Aí, ó. São dez horas da manhã ainda. Tem bastante serviço até o almoço. Até seis horas da noite tem tempo. Graças a Deus. Aí é assim, ó, que funciona o burungundum, que nem de uns outros, né? Porque, ó, perdeu três, duas plantas. Perdeu. Agora vamos plantar a outra para ver se perde de novo. Mas não perde não. Porque Deus é maior. Isso aí, Pio. É. Deus é grande. Tamo junto, pessoal, aqui na roça do Pio de novo, ó. Enfrentou chuva e vento, rapaz. Mas foi uns tempos bem difíceis aqui para eles. E agora, então, ajeitando o canteiro. O Pio está atrás de mim aqui, rastelando ali. E já, na verdade, riscando. Já rastelou. Agora vai riscar. Está aqui atrás de mim também. O Kleber é aqui, ó. Soltando as mudas para depois botar na terra e plantar essa cebolinha aqui. Aqui, sempre lembrando, né? Pessoal do Alto Tietê aqui. Mais preciso. Mogi das Cruzes, Jundia, Peba, mais na região toda. O pessoal planta cebolinha tirada de horta, ó. Aqui atrás de mim tem uma plantação de cebolinha. O que acontece? Torceira fica grande. Eles tiram. Metade vende, outra metade vai replantar na roça. E nunca deixa faltar. E é assim que eles plantam muita cebolinha aqui na região. E todo chacareiro faz isso. Aqui as mudinhas, ó. Eles deixavam, ela solta o fecho dela e planta. E assim, vai enchendo, ó. Aqui, como o Pio falou. Acabou de ser plantada. Uma torceira dá 10. Uma torceira dá 10 e muda. Aí, ó. Uma torceira, o Pio falou que dá 10 e muda, ó. Pega uma torceira dessa aqui, solta ela, ó. E vai plantando assim, ó. De um, ó. Um, dois, três. Normalmente tem três cebolinhas e uma torceirinha. Então, pega uma grande dessa, deixava ela e planta tudo aqui nos canteiros. E é isso que nós vamos acompanhar hoje. E vocês, vem com nós. E aí, Pio? Vou plantar para você ver. Ah, bora lá. Pio já chega aqui já prestando serviço para nós. Pegou a torceirinha. Ó, solta. Pio, mostra uma para o pessoal aí só para ver o tamanho. Dois talinhos. Dois talinhos. É. E assim vai. É. Um instante nós soltamos aqui, ó. O espaçamento entre uma e outra, Pio, você vê no olho. É, aqui, ó. Daqui para cá tem que caber mais três covas para lá. Ah, é? É de seis covas. Então, você vai plantando três, volta plantando três. É. Aí, pô, fica bonito. Ó, é. É trabalho também, né, Pio? Não. Não? Não é para a gente que é acostumado, meu amigo. Não é serviço, não. Serviço é no Pernambuco, quando eu trabalhava arrancando toco com a Chibanca. Rapaz. Aí, é danado. Arrancar toco de árvore, Pio. É. E fazer a lenha para queimar tijolo. É? Aonde era isso daí, Pio? É, no Pernambuco. Eu sou da Pernambuco. Recife. Perto do interior de Recife. Interior de Recife, lá. É, interior. Já na divisa com o Pernambuco. Aí, me perderam aqui, aí eu estou aqui. Aí. Tá. Já está bom demais. E planta bastante cebola por aqui, né, Pio? Com certeza. Pio, quantos anos faz que o senhor está aqui? Rapaz, está com uns trinta, viu? Está com uns trinta anos já. E sempre aqui em Mogi das Cruzes. Sempre aqui, no Jundiapeba. Jundiapeba. É. Veio de Pernambuco para cá, daqui não saiu, mãe. Sai mais não. Pio, e você voltou lá para Pernambuco ou não voltou mais também? A última viagem que eu fui lá está com treze anos já. Treze anos já? Treze anos, que eu não fui mais lá. Não tenho vontade de ir lá para conhecer minha mãe ainda, né? É, né? Pessoalmente. Não, tem que ir lá, Pio. É, eu vou lá. Se Deus quiser. Isso aí. É só Deus dar bom tempo. Isso aí. É isso aí. Boa. E agora vamos trabalhar daqui para frente, para o senhor vai ver. Não vai mais parar não, pô. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ter trabalho aí. Vamos plantar com força e ter fé em Deus, né? Isso aí. Aí pronto, é assim. Esse restinho de ano, né, Pio? O restinho de ano. Se Deus quiser, no meio do ano, do outro ano, né? Eu posso ir lá. Boa, Pio. Boa. Pio, essa cebolinha, compraram ou tiraram aqui da roça, daqui da roça de vocês? Não, tirou daqui mesmo. Tirou daqui mesmo? Tirou. Tirou. Olha, um canteiro desse de muda, ele dá para plantar seis. Seis canteiros desse. Um só de muda, dá para plantar seis. Seis, sete. Boa. Se ela estiver rendendo, dá até mais. Dá até mais. Dá até mais. Olha aí. Mas por enquanto está dando seis, né, Pio? É. Está dando seis. Seis. Um canteiro desse aqui que ele tira para muda, dá para encher seis canteirinhos desse. Seis desse aqui. De soltando assim. Daqui a dois meses e meio, ela está boa de tirar para colher. É. Boa, Pio. Aí, viu? Pé. Olha. Está tirando aqui, olha. Gosta do calor, Pio? Ave Maria, é melhor do que o frio, né? Não, é melhor. É bom demais. A pessoa trabalha assim, olha. Suave, graças a Deus. Ei. É bom demais. É bom demais. É bom. O calor e o frio também não gostam não. E chuva também não. Chuva é. Eu só gosto do calor. É, né? Ainda vou arrumar um emprego para eu trabalhar na beira do fogo. Oh, rapaz, né? É verdade. É calor demais, Pio. Ah, pois, pronto. Aí, eu gosto de calor. Ah, certo? Eu não gosto de frio, não. O cabo chama comigo couro de cururu, couro de sapo. Lá do Pernambuco chama sapo. Ah, é? Couro de sapo. Ah, pronto. Aguentar só que nem eu é difícil. É difícil mesmo, Pio. Sem protetor, sem nada? Sem nada. Ah, é. Só o couro mesmo para levar o sol quente. Enquanto os meninos estão ali atrás plantando, eu vou tirar as medidas aqui da plantação de cebolinha deles. E em risco, um canteiro pelo outro. Tem 30 centímetros e em linha, 10 centímetros de uma cebolinha para a outra. E na linha, são plantados seis torceirinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É bocado, é bocado, Pio. Pio, e o senhor sabe me dizer, daqui, essa cebolinha vai ser colhida para venda ou para muda também? Não, para vender. Para vender? É. Tem um canteiro incerto aqui que vocês deixam para muda ou não? É aleatório. Qualquer um você pode tirar para fazer muda. Não, para vender nós escolhemos o melhor, sabe? Aham. Para vender, quando ela está feia, ela sempre não vem igual, né? Certo. Aí a melhor nós tiramos para revender. Aí a outra que está mais feia nós tiramos para fazer essa mesma coisa. Ah, boa, Pio. É assim. Não importa onde esteja. Se ela está um pouquinho feia, vai para muda. Se estiver feia, vai ficar para muda. Aham. Bonita para vender. Tá certo. E que a muda recupera também, né, Pio? É. Aí aqui não é comprecimento, sabe? Tá certo. Aí vai plantar aqui. Daqui a pouco, no canteiro, ele está rendendo para plantar mais seis desses. Só um, Pio. Boa, Pio. Pio, aqui para adubo o senhor usa o quê? Aqui é bom adubo de cobertura. É de cobertura, né? É verdade. E para combater as ervas daninhas e outras coisas? Dual. Dual. Dual é bom. Oh, aquele... Vou colocar o aspressor daqui a pouco. Aí liga, deixa a terra bem molhada e passa o dual. Aí a cebola fica quase no ponto de tirar sem catar matinho, que o mate não nasce mais. O dual, ele combate as ervas daninhas, os matos? Olha, boa, Pio. E qual é, assim, no ciclo dessa cebolinha, Pio, quantas vezes você aplica o dual? Só uma só. Só uma? Só uma. Aí quando ela está bem, meia bem formada, aí você pega o frumizinho, passa de novo. Aí pronto. Você colhe ela sem catar matos. Sem catar matos. É. Colhe ela todinha. O dual o senhor aplica quanto tempo depois que o senhor plantou aí, por exemplo? Não, pode ser agora. Se terminar agora, se terminar agora, pode passar o dual aqui já. Pode passar o dual. Molhar primeiro, aí depois passa o dual e que não nasce mais mato não. Olha já, pode aplicar assim que plantou. É, assim que plantou, pode aplicar. Vou deixar aqui na descrição o nome correto, é o dual gold. É, isso mesmo. Chama nós aí também no WhatsApp, que eu vou ver se eu consigo achar esse dual gold aí, para vender para o pessoal, Pio. Isso é quente, Pio? É. Kleber, está acabando as mudas. Quantos canteiros deu? Ah, deu sete canteiros. Sete canteiros. Eu vi você falando com o Pio ali, que não rendeu não. Não, rendeu não. Por que, Kleber? Porque tinha que ter dado mais, né? Dois canteiros, e deu pelo menos uns 14. Pelo menos uns 14? Então deu metade, pô. É metade. Mas, vamos explicar um pouquinho, pessoal. Por que? A torceira estava pequena da muda, a muda pequena. É, está pequena. Pegou água, não desenvolveu. Não desenvolveu aí. Não desenvolveu não. E você não está colocando muito, né? Não, não. Mostra aí o tamanho da muda aí. A torceira deu essa aqui, ó. A torceirinha. A torceirinha é pequena, para você ver. É, entendi. Só falar uma torceirinha dessa deu duas mudas, é pouco mesmo. É, deu pouco, deu pouco. Uma das que dá o quê? Dá três carreirinhas, dá seis covinhas. Seis covinhas. É. É, por isso que ele está falando que não rendeu. A muda ficou pequena, a torceira deu as mudas pequenas. Não teve jeito. Foi. Essa cebolinha pegou muita água. Vamos contar um pouquinho da história, Péber. Dessa cebolinha. Pegou muita água. Pegou muita água aí na água da chuparada aí. Deixou d'água, né? Aí forçou ela. Aí ela veio ficar ruim. Deve ficar ruim, não cresceu, né? Não cresceu não. E também, Péber, agora, nessa época que esfriar um pouquinho, a cebolinha vai demorar mais, né? Demora mais, né? Desenvolver mais. Demora. Aqui na época do calor, o pessoal costuma colher cebolinha aqui, faz dois meses, vai? Ou não? É, dois meses. Dois meses. No frio? Dois meses, meio, três meses. Dois meses, meio, três meses. Noventa dias. No frio, a cebolinha tem a demorar, né? Todo tipo de mercaderia demora. Tudo, né? É, e é aquilo, né? No frio também você pode plantar alface, às vezes vem os pés bonitos, grandão, mas não vende. É. O pessoal não quer alface. Não quer. O quente, né? Como for, essas coisas assim. É, época do frio é mais pra refogado mesmo. É, mas é refogadinho. Você planta aí alface, essas coisas de salada, não vende, mano. Não vende, não. Tá certo. Cléber, valeu por me receber aqui, meu. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Falar um pouquinho com o Pio ali. É. Aí, é o... É o homem da mídia. Pio. Opa. Deixa eu agradecer aí por me receber aqui. Fica assagado. Precisando de nós, nós tamo aí. Só não tem dinheiro. Tá certo. Aí, serviço, tem aqui. Valeu, Pio. E, Pio, você rega hoje e você já aplica ainda o gol de hoje também. Nós vamos ter que fechar aqui. Fechar e... Pra fazer a encanação, as pessoas, né? Igual lá. Pra molhar e passar o veneno. Então, Pio, vai ter... Já tá pronto. Vai ter que puxar mais muda, porque o Cléber falou que essa muda aqui vai... Não, mas tem mais ali. Tem mais lá. Tem mais. Tá certo. Vamos arrancar mais três canteiros pra fechar aqui, ó. Ó, que maravilha. Aí, pô. Mas tem muda, tem. O tanto de fechar é esses daqui, ó. Esse restinho de canteiro aqui. Aqui foi hoje. Graças a Deus. Plantou bastante. E, pouquinho a pouquinho, nós vamos... De um em um, né? Vai encher. Vamos pegar lá. Valeu, Pio. Valeu, valeu. Eu vou ficando por aqui. Beleza. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agro Nosso. Tamo no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ah, é? Fui, pio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.